Galera, saiu a minha caixa aqui no Kidrop, então o objetivo é a gente abrir 50 vezes a minha caixinha pra tentar pegar o melhor drop possível. E se a gente espiar aqui embaixo a gente descobre qual que é a Dragon Lore. É uma chance baixa, mas depois da Dragon Lore, a skin mais cara acredito ser essa Butterfly, Tiger Tooth. Já tava feliz com ela ou então com a do lado dela, a Karambit. Por isso o objetivo do vídeo de hoje é abrir 50 vezes a minha caixa. Vai custar 450 dólares, né, aproximadamente 2 mil reais. E eu vou abrir aqui e a gente vê no fim das 50 caixas quanto de grana que vai dar abrir ela 50 vezes, tá ligado? Vamos lá, cada 5 caixas tá dando 45 dólares, então o objetivo é que passe de 45 dólares a cada 5 skins, né. Mas uma faca aqui já pode compensar tudo. Vou abrindo, essa daqui, acho que com essas 5 vai dar 20. Vou abrindo, vou abrindo, ó. Passou a Dragon Lore do lado, hein, mano. M4A1zinha. Eita, pega! Não dá, velho. Não dá, velho. Ah, também veio uma outra skin boa que eu não percebi. A Vulkan, apesar dela vir em Battles Card, velho, 50 dólares, mano. É, a Vulkan tá vindo só a Battles Card. Enquanto que a Icarus Fiel veio Minimoware, 400 dólares. Falei que essa daqui é a melhor caixa de YouTuber. Os meus cálculos abrimos já, acho que, metade das 50, então foram 25. E agora, então, com essa daqui seria 30. Mano, a gente já vai tá no lucro. Eu já vou adiantar aqui pra vocês. Esses 450 dólares viraram, pelo menos, uns 800, mano. Duas AK Nightwish. Essa AK é tão bonitinha, mano. Como que vamos? Eu tô nem sei direito aqui, mano. Tô com os cálculos meio nada a ver pra descobrir quantas caixas que já foram. Mas eu sei que eu tinha 450 dólares, que era o suficiente pra abrir 50 caixas. Hum, não tá vindo mais nada muito bom. Podia vir uma Desert Eagle Print Stream, mano. Não? Beleza? Ó, se meus cálculos estiverem certos, essa daqui é a última rodada, as últimas 5 caixas. E aí, vai zerar a minha carteira. É isso mesmo. 49 dólares essas últimas. Pulando aqui no upgrade, galera. Eu vou ignorar todas as facas que já estavam no meu inventário antes de eu começar a abrir aí. E só tinham elas, tá? Não tinha mais nada além dessas facas. Deu 638 dólares, mais essas duas últimas páginas aqui. Tem skin pra caramba, galera. 638, mais 116, mais 62 dólares com essas daqui. E ainda faltaram essas quatro, cada uma 2 e 15. Mais outro bolinho. Galera, 885 dólares foi o que virou as 50 caixinhas, né? E a gente viu ali que cada caixa custa 9 dólares. Essa daqui, ó. Então, 50 caixas de 9 dólares. Eu gastei 450 dólares nas minhas caixas e virou mais de 800 dólares. Quase 900, né, mano? Quase 900. Vamos ser sinceros. Cara, muito top. Apesar de eu não ter dropado nenhuma faca, essa M4S Icarus Fel não pensou demais. Vou deixar o link aí embaixo pra vocês poderem colar aqui no Keydrop, galera. É só usar o código promocional Lugin aqui pra garantir os 5% de bônus e também 50 centos de graça no primeiro depósito. Vocês conseguem garantir o depósito aí com cartão de crédito, Pix, boleto, criptomoedas, skins de CS. Vamos rever aqui as skinzinhas que a gente pegou nessas 50 caixinhas. Porque, além da Icarus Fel, eu também vi a Vulcan, mano, passando por aqui. E a Nightwish, que são skins muito boas. A Vulcan aqui do ladinho. E a estrela de hoje foi essa Icarus Fel, na moral. Deixa um like se você quer que eu volte aqui e abra mais caixas. Talvez 100 caixas da minha, que tal? Dá pra eu fazer porque eu lucrei tanto. A gente tem 900 dólares que dá exatamente 100 caixas. Então, combinado. Vou abrir 100 caixas e a gente se vê na próxima. Um abraço, galera. Falou!